Aqui, Rafa, por exemplo, no final de 2019, tu tem uma rotina, assim, anual, né? Pega e faz uma grande pesquisa, e aí no final de 2019, tu fez uma lista de 25 tendências para os próximos anos. E eu tenho uma dúvida, com o coronavírus, muitas tendências permanecem ou muita coisa mudou a partir de agora? Olha, mudou, mudou. Eu até, vai fazer duas semanas aí que eu meio que criei uma nova pesquisa com 10 tendências aí focadas nesse período de coronavírus, né? Quem trabalha com digital, como você falou, pode ver o seu trabalho de uma hora para outra por água abaixo, né? Então, todo aquele contexto de tendências que a gente viu no início de ano, agora a gente está vivendo outra realidade, outra realidade, outro contexto e outras tendências, né? Então, enfim, até saiu em alguns lugares essas tendências aí desse estudo que eu fiz e até trouxe algumas aí para dividir durante essa live, né? que realmente digital muda muito rápido, muda muito rápido. E o que funciona no digital é a gente pegar e inserir a nossa marca no contexto do mundo, né? Então, mudou o contexto do mundo. Na realidade, hoje não mudou nem o contexto, né? Mudou a nossa vida, né? Mudou o nosso dia a dia, né? Então, sim, mudaram as tendências também. Certo. Então, nesse período que está todo mundo em casa, né? Eu vejo que vários segmentos, alguns estão passando muitos apertos, outros não, já estavam bem ambientados no meio digital, estava falando com os amigos que são da música, não estão fazendo shows. Agora, já outros ramos já se adaptaram bem porque já vinham trabalhando. Que tipo de conteúdo ou ferramentas a gente pode usar agora? Quais são as tendências nesse momento? Perfeito. Primeira questão, né? As pessoas estão mais em casa. Então, é óbvio, né? Que a gente só tem duas opções. Ou a gente estuda, trabalha ou consome conteúdo para passar o tempo, né? Ok. Alguns fazem exercícios também, né? Ou que há alguma coisa boa também, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente está no momento de não... das marcas e pessoas não precisam fazer miserinha de conteúdo, né? A gente está vivendo num processo de conteúdo longo. Se antigamente as pessoas falavam que vídeo na web tinha que ser dois, três minutos, nesse período, se o conteúdo for de relevante do público, quanto mais melhor. Porque a gente está atrás, né? De coisas para nos tirarem do tédio ou para nos agregarem, né? Nos agregarem nesse período, né? Então, uma tendência bem forte é conteúdo longo. E quando eu falo conteúdo longo, não é conteúdo só em vídeo, né? Mas até, por exemplo, no Instagram. Um tipo de conteúdo, uma tendência que tem viralizado bastante, são os conteúdos em carrossel. Ou seja, com várias imagens, várias informações, né? Porque quando você usa bastante informação em carrossel, dá aquela sensação das pessoas terem vontade de salvar o teu carrossel para estudarem depois aquelas informações que estão lá. Então, é uma tendência muito bacana, porque é uma das coisas que é pouco falado, né? Mas que é o salvamento do conteúdo no Instagram, que faz o teu conteúdo viver mais. Então, é uma tendência de trabalhar conteúdo longo em carrossel, né? Outra tendência que a gente está vendo algumas empresas fazerem, que eu estou achando bem interessante, são os stories colaborativos, né? O que que acontece? A maioria das empresas, né? Deu home office para os seus colaboradores e uma forma bem bacana de criar conteúdo para as marcas é você dividir a senha do teu Instagram e cada colaborador mostrar como é que ele está trabalhando para a marca em questão, para a empresa em questão, na sua própria casa, né? Isso gera bastidores de marca, né? Que é uma coisa super interessante e também humaniza muito a empresa, né? Porque você está mostrando que a tua empresa vai além do teu escritório, né? O escritório é uma mera fachada, né? O que faz uma empresa são as pessoas. Então, os stories colaborativos estão bem bacanas, né? Eu acho que... Priscila, é bom eu te falar também, tu já me conhece, tu sabe que eu falo bastante, né? Então, qualquer coisa... Eu quero esse... Beleza, mas qualquer coisa me interrompe, tá? É o intuito. Beleza. Outra questão, né? São as lives, né? A gente está vendo muita live, mas daí eu até quero dar uma dica para todo mundo aqui, gente. Olha, fujam dos horários de pico das lives, tá? Se tem uma coisa que eu digo, que a pior coisa é você fazer com que a pessoa divida a atenção com a sua marca. E quando tu faz live, por exemplo, às oito da noite, nove da noite, tem tanta live, tem tanta gente fazendo live, que o teu consumidor de live vai sair muito rápido da tua live, muito rápido da tua live. Eu mesmo, inclusive, fica o convite aí para os seguidores da Priscila. No domingo, eu vou fazer um webinário. Eu não vou fazer uma live, eu vou fazer um webinário. Por quê? Porque as pessoas vão estar na plataforma do webinário. Eu não vou ter concorrência ali, né? Agora, quando a gente está no Instagram fazendo lives em horários de picos, a nossa concorrência está do nosso ladinho e é só um clique para a pessoa sair da nossa live, né? Os números variam muito. Não estou dizendo, por amor de Deus, né? Para não fazerem live, mas se fazer, escolhe horários não tão concorridos. A Priscila mesmo escolheu às 19 horas, é um horário bom. Agora, eu tenho observado que o horário muito bom para fazer live é no meio da tarde, 15 horas, 16 horas, entende? Eu tenho notado que quase ninguém tem feito live nesse período. Ontem eu fiz uma live às 15 da tarde com o pessoal do Conecta Imob, que é uma empresa do mercado imobiliário, e bobou muito. Eu notei que outros horários não. E eu notei que justamente aconteceu porque não tinha ninguém fazendo naquele horário. Então, a gente, live sim, não vou dizer para deixar de fazer, muito pelo contrário, mas evite esses horários de picos, gente, porque, de novo, né? O nosso consumidor está um passo aí de sair, né? De ir para outro lugar, né? Assim como zapeia uma TV, né? A gente vai zapeando canais. Apareceu uma imagem bonita no outro canal, a gente para naquela imagem, ou em alguma coisa de interesse, né? Então, é muito importante isso, tá? Outra tendência, né, Priscila, que eu digo que é bem interessante nesse momento, a maioria dos empresários, e é um grande erro, a maioria dos empresários, quando acontece qualquer crise, a atitude é ele cortar a verba da comunicação, né? Ah, não, vamos ficar quietinho, vamos esperar isso passar e depois a gente conversa, né? Grande erro, gente. Por quê? Porque você pode ver na sua vida, na sua vida pessoal, a gente lembra de amigos que estão presentes na nossa vida quando a gente precisa. Aquele amigo que some quando a gente precisa, a gente vai ver que aquele cara é um oportunista, né? Que só está com a gente no oba-oba, né? Então, a marca, nesse momento, mostrar que está presente do seu consumidor é a melhor forma de se manter relevante, tá? Então, é nesses momentos de crise que as pessoas começam a ver aquelas pessoas e marcas que elas querem estar perto, né? Aquelas pessoas que realmente fazem a diferença na vida delas, né? Agora, aquele amigo oportunista, né? Que só está perto quando precisa, obviamente a gente vai esquecer, né? Então, eu digo que uma tendência é você, marca, você, pessoa, mostrar a sua relevância real. É nesses momentos de crise que você pode construir uma boa relevância em cima do teu público-alvo, né? Então, isso é uma tendência bem interessante. Outra questão também, eu tenho visto, assim, é claro, né? Por amor de Deus, né? Eu não estou feliz com a crise, né? Muito pelo contrário, do tipo, mais de 14 eventos que eu estava contratado foram cancelados, né? Só a minha agenda de maio, gente, era assim, ó, eu olhava meu maio e dizia, meu Deus, vou passar viajando, que coisa perfeita! Mas foi tudo cancelado, né, gente? Então, é óbvio que eu não estou feliz com a crise, né? Agora, eu digo que a gente tem que aproveitar e ver como é que a gente pode fazer alguma coisa em cima disso, né? Então, uma tendência que eu te digo para você que está nos vendo aqui, ó, é que a concorrência para anúncios, anúncios pagos, no Facebook, no Instagram e no Google, ela está baixíssima, ela está baixíssima. Então, é uma forma muito boa também para você crescer rapidamente com anúncios, porque os anúncios, né, os anúncios pagos, eles funcionam em leilão. Quando tem mais gente concorrendo, né, nesse leilão de anúncios, custa mais os teus anúncios. Quando tem pouca concorrência, tu paga menos para chegar no teu público-alvo, né? Então, entre aspas, o que eu estou querendo dizer é que vamos aproveitar também para... não é momento de cortar a mídia. É momento de fazer aumentar a tua visualização, mas, obviamente, né, respeitando o tom que o momento merece, né? Enfim, respeitando, obviamente, o teu cliente e, obviamente, o teu colaborador, mas não é momento para parar de fazer anúncio, porque os anúncios, eles estão muito baratos. Quem investir em anúncio no Facebook, no Instagram e no Google, nesse momento, vai crescer bastante. Até, Priscila, eu fiquei muito admirado, eu confesso que eu não esperava isso, né? Saiu uma pesquisa da e-commerce Brasil, que é um site que fala só sobre e-commerce, e mostrou que cresceu quase 30% o número de compras em e-commerce no Brasil. Então, as pessoas não estão deixando de comprar, as pessoas não estão deixando de gastar, tá? Então, de novo, né, gente, tem que, obviamente, cuidar o tom, mas você não é um criminoso, você não é uma pessoa sem noção, se você querer vender nesse momento, tá? Porque, de novo, todo mundo precisa sobreviver. Agora, é óbvio, né, a gente não vai fazer nada que impacte a saúde do... não estou dizendo para você abrir lojas, né? Não é essa a questão. Mas é a gente achar dentro do nosso nicho como a gente pode sobreviver. Como eu sou do mercado digital e o convite da Priscila foi para fazer, tem que falar de tendências digitais, eu estou dizendo que, nesse momento, para o mercado digital anunciar que está muito barato, porque você tem pouca concorrência. E isso, né, no... como é que se diz no final das contas, é muito bom para os anunciantes, tá? Porque em 99% da vida de uma empresa, os anúncios é uma guerra, é uma guerra de preço. Tem muita gente anunciando, né? Então, isso é uma questão boa, né? Outra questão, outra tendência, né, que as empresas têm que estar preparadas, é que é o seguinte, como a gente tem mais tempo em casa, como a gente tem mais tempo em casa, eu estou em casa, a Priscila deve estar em casa, né, Priscila? Todo mundo aí, espero que estejam em casa também, né? O que que começa a acontecer? Não sei se aconteceu contigo, Priscila, mas o que que comigo já aconteceu, né? A gente começa a ver, com mais tempo em casa, coisas desnecessárias que tu tem em casa, né? Aquele plano de TV por assinatura que tu não assiste, aquele plano de isso e daquilo... E daí que começa o quê? A procurar as empresas para cancelar coisas. E com isso, tem aumentado muito o saque digital das empresas, tá? Então, é um momento muito grande, assim, ó, das pessoas reverem seus gastos e correrem até as empresas, principalmente as redes sociais, né? Instagram, Facebook, principalmente, para quererem falar com as empresas, porque uma coisa muito interessante que está acontecendo nesse momento, que é uma coisa óbvia, né? Mas, enfim, é que, obviamente, né? As linhas das empresas estão mega congestionadas, mega congestionadas. Se já é difícil falar com a Claro, com a Vivo, com essas empresas de telefonia em momentos comuns, né? E experimentem fazer isso agora. Está quase impossível. Então, o que está acontecendo? Quando a pessoa não consegue falar com a empresa por telefone, ela corre para o saque, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, ó, gente, tem uma oportunidade muito grande, né? Do que a gente chama das assistentes virtuais, de pessoas que não são necessariamente social mídias ou produtoras de conteúdo, mas são pessoas que atendem o saque das marcas nas redes sociais. E isso a gente tem visto aumentando muito, 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 muito nesse período, tá? Eu noto até pelos nossos clientes. Às vezes a gente acha, né? Ah, e agora todo mundo vai ficar tranquilo em casa. Não, gente, as pessoas não param de pensar, tá? E o que é uma coisa boa, obviamente, né? E, obviamente, que com mais tempo em casa, começam a pensar aquilo que rodeia. E, obviamente, as suas contas e tal. Então, é o momento de empresas, né? De empresas pensarem muito bem no seu atendimento nas redes sociais, né? Outra coisa que a gente está vendo bastante, né, Priscila, são as empresas com valores e propósitos reais e marca que tem valor e quando convém, né? A gente vê muita marca fazendo card nas redes sociais, mas não dando home office para os seus colaboradores, né? Então, é o que a gente chama de marca oportunista, de marca que adora pegar carona no meme, adora ser brincalhona, Mas, na hora de mostrar o que ela está fazendo para ajudar o seu colaborador, o seu cliente, ela some, né? Então, é um momento, assim, de muitas marcas baterem no peito e mostrarem seus valores, mostrarem a que veio, sabe? Que aquilo que elas realmente dizem que acreditam é uma coisa verdadeira, né? E eu digo também que isso permeia todo o marketing digital, mas cada vez mais a gente ouve falar nisso, né? É como o marketing digital sempre foi assim, mas com isso a gente acaba vendo mais, como o marketing digital, ele é um reflexo, na realidade, do contexto que acontece no mundo. A palavra, eu digo, a palavra mágica de marketing digital é contexto. Quando tu consegue aproximar a tua empresa, a tua marca, de um contexto que as pessoas estão falando, você consegue ter engajamento, né? Por exemplo, a Priscila também é do marketing, eu sou do marketing, a gente está fazendo conteúdo sobre marketing, mas que tem alguma coisa a ver com o coronavírus, né? Você não pode fingir que nada está acontecendo no mundo, que isso, quando chega no feed do teu consumidor, parece uma... Ah, como é que se diz, essa marca está na Disney, né? Não está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente tem que aproximar, sim, o que a gente vende, o que a gente fala daquilo que está acontecendo no mundo, né? E última tendência, décima, né? Para deixar a Priscila falar também um pouco, né? Que é justamente, gente, uma rede que eu adoro, né? É a minha rede social preferida, que é o LinkedIn, a gente tem visto muita... Um aumento muito grande aí nos últimos meses de pessoas entrando no LinkedIn, porque, sim, gente, LinkedIn não é só para te botar o teu currículo bonito, LinkedIn é uma rede social com um alcance orgânico muito, 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 muito grande, né? E com mais tempo, de novo, pessoas e marcas começam a pensar, né? Nas suas estratégias, o que eu vou fazer daqui para adiante e começam a ver o quanto de oportunidades até gratuitas ela tem e não ocupa, né? O LinkedIn é muito parecido com o Facebook, pessoas têm um perfil e marcas têm uma company page. Então, você que está nos assistindo aí, que tem um negócio, você pode criar uma página gratuita no LinkedIn da sua marca. Além de ser mais um canal de vendas, otimiza super bem no Google e uma série de questões, né? Então, Priscila, essas são as tendências aí que estão nos rodando nesse meio de pandemia mundial, digamos assim, né? Muitas coisas que a gente vinha falando até então, elas meio que vão para esse caminho, né? Agora, só para finalizar aí, é o seguinte, né? A gente vê que hoje a mídia número um do mundo, a mídia número um do mundo, tá? A mídia número um do mundo é o Instagram, gente. É pelo Instagram que a gente fica sabendo das coisas hoje, tá? É aquela questão assim, bom, vocês estão nos assistindo no Instagram, né? Então, o que eu digo assim, ó, quem quer continuar sendo relevante na crise ou pós-crise, tem que aprofundar o seu conhecimento no Instagram, né? E daí até aproveito o convite, né, gente, para os seguidores da Priscila, que domingo eu vou fazer um webinário gratuito, certo, gente? Já está o link lá no meu perfil, certo? Para quem quer aprender mais sobre Instagram Marketing. Priscila, contigo, desculpa aí a metralhadora de conteúdo. Imagino. Eu te convidei justamente para isso, porque eu sei que a tua bagagem é riquíssima e que tu tem muito a compartilhar. E, Rafa, nesse sentido, que tu disse algo bem interessante, que as empresas precisam se posicionar, não é hora de oportunismo também. No entanto, eu vejo que tem um perfil famoso de um cemitério, que ele é bem pop, né? E, nesse momento, ele paralisou. Ele tinha até um canal, tem um canal no YouTube mais descontraído. Então, talvez, nesse momento, eles ficaram sem voz, sem saber como se posicionar, porque eles sempre foram divertidos e hoje eles estão sérios. Só colocaram um comunicado, né? Nesse sentido, as marcas que têm um contexto mais frágil nesse contexto de coronavírus, é preciso também mostrar tudo, se posicionar, ou, às vezes, é melhor se retirar e também não ter voz? É preciso ter voz ou dá para também ter casos extremos? Muito boa a tua pergunta. Olha, eu vou falar algo muito pessoal, né? E depois dou um contexto mais profissional. Eu, Rafael, falando pessoal, eu acredito, sendo bem sincero, que na questão do cemitério, eu acredito que seja algo assim, de pessoa, entendeu? Do tipo, saiu a pessoa do marketing e tal, porque conhecendo a jornada do cemitério, né? Do cemitério Jardim da Ressurreição, para quem não conhece, né? Para conhecendo eles e o tanto de coisas interessantes que eles já fizeram, sendo bem sincero, eu acho que esse momento super assim, tem a ver com eles, tu entende? Agora, gente, o que acontece às vezes, né? Que é um grande erro, inclusive, né, Priscila? É a empresa deixar o seu marketing digital, né? Na mão de uma pessoa, na mão de um social media. O social media sai, às vezes acaba com todo o marketing da empresa, né? Então, por isso que eu defendo muito a gente criar uma persona de marca e criar um planejamento de marca muito amarrado. Porque daí, digamos, saiu aquele profissional, tu tem um planejamento de persona de marca para outro profissional continuar. Agora, o que eu vejo muito, principalmente em grandes marcas, né? É que às vezes tem um cara muito criativo, um cara, uma menina, seja lá quem for, né? Muito criativa e a pessoa sai por algum motivo, né? E daí aquilo não tem continuidade, certo? É tipo política, sabe, Priscila? Há um prefeito muito bom, ele sai, né? E daí descamba tudo, enfim, tudo aquilo, né? Que estava sendo construído. Então, eu, Rafael, pessoalmente, por acompanhar e gostar muito do conteúdo deles, eu acredito que, meu Deus do céu, tem tudo a ver com a persona deles, né? Então, eu acredito que tenha sido alguma coisa pessoal que aconteceu, né? Do qual, obviamente, eu estou imaginando porque não sei, né? Agora, concordo contigo também, Priscila. Isso que tu falou, né? De marcas que às vezes não tem uma persona a ver com aquilo. Agora, o que eu indico para marcas, digamos, que são muito distantes do contexto é pelo menos fazer o que eu chamo de um storytelling, né? É do tipo, como se fosse um aviso final. Um aviso final, não, né? Por amor de Deus, que o mundo não vai acabar, né? Mas um esclarecimento real, uma nota final, um post final, dizendo que, nesse momento, a empresa vai se recolher, que os seus colaboradores vão se recolher. Porque o que a gente tem que entender, né, Priscila? A marca, a pessoa, nós, eu, você, os colaboradores, a gente vai estar em casa, quietinho no nosso canto. Mas a marca está exposta nas redes sociais, está no Facebook, está no Instagram, está no Google. E as pessoas não vão parar de procurar aquela marca, né? Então, o que eu quero dizer? É muito ruim quando a pessoa chega no Instagram da marca, meu Deus, a marca sumiu. Agora, quando a marca faz uma ação dizendo, né, que pela saúde dos seus colaboradores, isso e daquilo, deu um tempo, daí cria, como é que se diz, um storytelling mais, mais afinado, né? Mais afinado. Então, era esse o meu, o meu posicionamento, né? Para marcas que não tem muito, um casamento com esse momento, cria um storytelling de, de dar um fechamento para isso, né? Porque, de novo, nós estamos na nossa casa. E não paramos de pesquisar sobre marcas, não paramos de pesquisar sobre empresas, né? E é muito ruim quando a gente não encontra um final da história, digamos, né? Quando é como a gente começa a ver um seriado e o seriado acaba, não renova na Netflix por falta de verba, sei lá o quê, né? A gente fica frustrado, né? Então, a gente tem que dar um, como é que se diz, não é nem, é um posicionamento, né? Eu acho que o posicionamento da empresa, sim, é muito importante, independente do, de que ramo ela atua, com certeza. Isso, e até ver algumas marcas, por exemplo, que trabalham diretamente, que são afetadas diretamente pelo corona, como hamburguerias famosas, acho que é o Bibs e Bob's, enfim, e eles fizeram uma campanha, um vídeo interno mostrando os processos de higienização, o aumento de processo de lavar mão e tudo mais, que é tudo higienizado, enfim, eles fizeram isso, fizeram um vídeo institucional, então, de repente, se as empresas que estão sendo mais prejudicadas com isso passarem mais segurança, talvez não seja o consumo agora, mas no futuro, quando isso passar, porque vai passar, as pessoas vão ficar no subconsciente delas, pode ser que dê uma reviravolta no futuro, e eu queria te pedir também o seguinte, muitas empresas que são pequenas, eu trabalho aqui com micro e pequenas empresas, e muitas tendem a, daqui a uns meses, quem sabe, começar a pensar, opa, eu vou ter que cortar alguma coisa em mídia, ou é agência, ou aonde eles investem, então, tem jornais, tem marketing digital, tem rádio, Google, Facebook, Facebook, Instagram, aonde você tiver que cortar, o que manter e por quê? Olha, Priscila, é uma pergunta bem complexa, uma pergunta ótima, mas complexa, porque muda muito de nicho para nicho, por exemplo, assim, eu sei que você é de Galibaldi, Galibaldi é uma cidade turística, então, por exemplo, se você atende um hotel, um hotel, ele tem que aparecer no Google, as pessoas procuram um hotel, hotel em Galibaldi, hotel em Gramado, esse hotel precisa aparecer no Google, porque, de novo, as pessoas procuram no Google, hotel, no Booking, seja lá onde for, então, realmente depende do, como é que se diz, do nicho mesmo, por exemplo, um hotel, eu diria, cara, por amor de Deus, não para de investir no Google, agora, já falando ali, de Galibaldi aí, digamos, ter uma vinícola, né, talvez a tua rede seja muito mais o Instagram, porque é algo mais leve, algo mais, que tu pode trabalhar, um cotidiano, enfim, o nosso dia a dia, estar em casa, tomar um vinho, aquela coisa toda, né, então, até, desculpa te frustrar um pouco, né, Priscila, mas depende muito do, muito do ramo, muito, muito, muito do ramo mesmo, né, e daí, principalmente, não é nem do ramo, não é nem do ramo, agora, eu acho que eu consegui pegar mais tudo da minhaada, que não é nem do ramo, é, é, da onde que vem a tua receita, entendeu, é, o empresário, ele tem que entender da onde que vem a receita dele, né, inclusive, é um grande erro, né, se eu perguntar para quem está nos assistindo, cara, qual é o canal que vende, mais a tua empresa, e o empreendedor, na outra ponta, não saber dizer, é um problema, é um problema, eu sei da onde que vem as minhas vendas, entendeu, a empresa tem que saber da onde vem as vendas dela, né, e aí que ela tem que pensar em cortes, né, tu entende, né, Priscila, eu acho que é um alto, é um alto questionamento, sabe, é um alto questionamento, mas eu, Rafael, para dar uma resposta final também, eu, assim, ó, entre, como tu falou, mídia tradicional, mídia digital, realmente, assim, mídia, mídia, mídia tradicional, jornal mesmo, esse tipo de coisa, rádio, o rádio, ele impacta até mais pessoas, né, mas jornal, hoje, a gente vê que tem um impacto muito grande em pequenas cidades, então, se você é morador de uma pequena cidade, o jornal, ele cria um elo, né, entre as pessoas da cidade e tudo mais, agora, quando a gente fala de algo, de uma venda global, é óbvio que a gente vai falar muito em rede social, né, e nada bate, né, gente, nada bate, nada bate, os anúncios de Facebook e Instagram, e quando eu falo anúncio, é botar uma verba ali, né, porque é onde todo mundo está, é onde todo mundo está, né, então, enfim, foi uma resposta meio ampla, mas, de novo, né, eu acho que todo mundo que está nos assistindo, tem que fazer essa autoavaliação, da onde que vem as vendas, da onde que vem meus leads, se tu não sabe disso, cara, tu tem um problema, inclusive, te começo a te aconselhar, né, a partir de agora, tu ir atrás disso, tu ir atrás disso, porque senão, tu está, tu está jogando verba de marketing escuro, né, porque se tu não sabe da onde que vem, né, como é que, como é que tu vai investir, né, tu vai cortar o que, e pior ainda, né, Priscila, imagina a pessoa corta, e a gente está vindo a venda, né, então, tem que fazer uma autoavaliação, né, isso, e às vezes, com um questionário básico, um cliente que chega até ti, tu consegue, afinal, onde você ficou sabendo, é aquela respostinha clássica, não é, exatamente, não é, desculpa, quem está nos vendo, pode ser uma espiritista, um cabeleireiro, cara, chegou lá, tu perguntou, ah, de onde tu, tu chegou até nós, até onde, do Facebook, do Instagram, um amigo indicou, é isso, entendeu, ah, então, e-commerce, quando a pessoa vai fazer o check-out, coloca para a pessoa responder, enfim, então, não tem, como é que se diz, não tem dificuldade nisso, sabe, não tem dificuldade, é uma coisa muito básica, né, porque, de novo, né, gente, parece uma coisa até bem, bem, como é que se diz, bem simples, né, mas, ou até meio, como é que se diz, meio uma frase de efeito, mas, é assim, é assim, sim, no digital, a gente tem que botar grana onde o time que está ganhando, entendeu, o time que está perdendo, desculpa, né, não, é burrice, tá, em outras situações da vida, não, né, por amor de Deus, estou falando aqui em digital, né, agora em digital, quando tu percebe, nossa, deu certo aqui, nesse público, o cara, é ilíquido, tem que investir, não ficar botando dinheiro onde não te traz retorno nenhum, né. Certo, e Rafa, aqui também, em Garibaldi, na região Beito, Gonçalves Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, a gente tem muita experiência, então, as pessoas vêm para cá, o turismo aqui está, está em apuros, né, o pessoal está preocupado, afinal, vinha muito turista para viver a experiência, a Vindima acabou, mas já ia começar agora, a programação toda de outono. O que fazer nesse momento de coronavírus, né, para daqui a pouco se preparar para quando isso passar? Mas você fala no sentido empresarial, de marketing pessoal? Isso é empresarial, empresarial, por exemplo, vinícolas, pequenos restaurantes que proporcionam experiências mais aproximadas com retorno ao passado, né, então, a pessoa vem para cá para comer uma comidinha feita por uma vovózinha, uma colônia, Garibaldi Vintage, que é uma festa no meio da rua, e que 20 mil pessoas se reúnem para comer, beber no meio da rua, e comer alta gastronomia, tem muitas coisas que não aconteceram. Eu entendi, entendi. Olha, o que eu recomendo muito, assim, muito, muito mesmo, tá, é você ocupar o que você tem de melhor, como a Priscila acabou de falar, né, um pacote turístico, digamos assim, e jogar a venda lá para frente, mas você receber agora, é a melhor coisa, né, então, você pensa um pacote, sei lá, para lá para outubro, não sei o que dá, no dia das crianças em outubro, entendeu, então, você faz o valor promocional, é momento de baixar preço, tá, gente, é momento de baixar preço, não é momento de querer ganhar, tá, você pode, inclusive, atrelar algo beneficente, do tipo 5%, dessa venda, ir para algum lugar, ir para um hospital, ir para algum lugar assim também, ou seja, né, tu, tu, tu entrega o teu, o teu benefício, a tua oferta, lá na frente, mas tu recebe agora, tá, até você falou de hotel, de restaurante, eu assisti, ontem ou ontem, no jornal da Globo, né, olha a mídia tradicional aí, eu gosto do jornal da Globo, assisti o jornal da Globo, e achei super interessante, alguns restaurantes de São Paulo, que eles estão fazendo justamente isso, né, aqueles restaurantes de buffet, do dia a dia, que tem seus clientes, seus clientes fixos, né, acabaram, né, porque não tem como fazer, a não ser delivery, aquela coisa toda, né, mas o que que eles fizeram, que eu achei bem interessante, eles criaram um pacote, de um mês, do tipo, a pessoa compra um mês, de alimentação no restaurante, pra usar quando o coronavírus, o coronavírus passar, né, e obviamente com desconto, é uma forma de quem vai sempre no restaurante, ajudar aquele restaurante, né, e é uma forma de entrar direito, dinheiro em caixa, tem várias ferramentas aí, Priscila, tem uma muito boa, que se chama Monetize, Monetize, tá, o Monetize, você integra a tua conta bancária e tal, e as pessoas pagam por, por, como é que se diz, por cartão de crédito, por boleto, e cai na tua conta bancária, então, isso serve tanto pra quem tem um negócio físico, ou um negócio digital, então, resumindo, pra quem quer sobreviver nesse momento, obviamente, pra quem tem algo que pode digitalizar, digitalize, por exemplo, eu acabei de falar, né, gente, o meu abril, e o meu mai, tava cheio de eventos aí pelo Brasil, foi tudo cancelado, o que que eu acabei de criar, um curso online, né, inclusive, vou lançar, aí no domingo de noite, esse curso online de Instagram marketing, certo, é uma forma que eu achei de digitalizar o meu serviço, agora, se tu trabalha com, como a Priscila falou, aí eu trabalho com comida, trabalho com alimentação, trabalho com hospedagem, com coisas físicas, a melhor forma agora é tu baixar preço, tu aproximar e ser preço, de alguma coisa beneficente, e tu entregar essa oferta a longo prazo, entregar essa oferta a longo prazo, porque tem uma coisa, né, Priscila, que nós, seres humanos, amamos, que é aquela grande oferta, aquela grande oferta, então, por exemplo, se a pessoa ver agora, né, nossa, olha só como tá legal esse roteiro, e como tá barato lá pra me passar o dia das crianças com meus filhos em outubro, vai gerar alguma venda, né, e daí, óbvio, né, não adianta também só ter uma boa oferta se você não fazer a divulgação, né, é a divulgação dessa oferta, né, que vai fazer, digamos assim, você vender, né, Isso, eu até, esses dias atrás, eu entrevistei o Marcos Liv, que ele é um chefe gaúcho, tem o parador Rampel, e ele também tem vários bares e restaurantes em São Paulo, ele também fez esse sistema de voucher, as pessoas compram agora, então, e eles ganham, se eles contarem, assim, eles têm um desconto de uns 500 reais, se for ver, colocar no papel, ao longo do ano, pra se hospedar, pra comer e tudo mais, então, é bem vantajoso também pro consumidor, é uma alternativa, né, do que ficar sem renda, e ficar com 3 mil pessoas que podem ir pra rua, tem muito emprego também que tá em jogo, né. Não, e de novo, né, Priscila, de novo a palavrinha mágica que eu falei de contexto, como a gente tá vivendo esse contexto, como o Tomeiro falou, as pessoas já estão vendo que marcas estão fazendo isso, que os mercados estão fazendo isso, então, quando chega a oferta pro consumidor, ela já tá contextualizada, as pessoas não vão achar, nossa, que horror esse restaurante fazendo isso, né, já é de conhecimento das pessoas. É, a Grace tá pedindo aqui, e uma escola de Karatê, como manter alunos e atrair novos? Por exemplo, academias também, de personal, seria uma ideia ir atender em casa, na casa do cliente, ou fazer por videoconferência, qual seria a alternativa? Olha, tem duas alternativas, né, até eu, Rafael, né, há um mês, comecei a fazer, depois de muito tempo sem fazer nada, comecei uma academia funcional e tava adorando, e obviamente não pude mais, né, e como essa academia é perto do Parque Germânia, aqui em Porto Alegre, eles tão fazendo as aulas no parque, né, no parque, e as pessoas não se encostam, e do tipo, muitos metros, né, fazem uma roda com muita, muita, muito distanciamento, né, agora é óbvio, né, Priscila, isso é o que eles tão fazendo, não tô dizendo que é o correto, né, porque, obviamente, até tu chegar no parque, tu passa por uma série de coisas, né, que podem levar ao vírus, né, eu mesmo não me arriscaria ir numa aula dessas, né, mas eu noto que algumas academias estão fazendo aulas em parque, com um distanciamento muito grande, agora o que mais, assim, o que mais você pode fazer, é aula por videoconferência, aula por videoconferência, uma plataforma maravilhosa aí, o Instagram eu não indico porque a live é de uma hora só, né, então, se passou ali, vai cair, vai, né, agora eu indico muito o YouTube, gente, o YouTube tem um streaming, né, gratuito, que você pode dar a sua aula lá, digamos, se tu é um, como é que se diz, um professor e tal, pra isso, né, agora o que essa academia que eu vou também, ela fez, que eu achei bem interessante, que ela pegou o pacote, né, dos alunos, e tu tinha duas opções, né, ou tu fazia no parque, ou, pra quem não aceitasse, jogava o teu período, né, o teu período na academia, um mês à frente, né, então, digamos, quando passar tudo isso, tu ganhou um mês, digamos assim, né, agora também resumindo, pra te não perder aí os alunos, ou é fazer uma grande oferta, né, ou você dá, entregar o conteúdo por, por vídeo mesmo, né, até porque, de novo, né, não é, tá todo mundo em casa e muitas vezes entediados, assim, né, sabe aquele momento assim, eu, eu vou confessar, eu ainda não vi tédio, né, porque como eu parti pra esses cursos online, e aumentou muito a consultoria também, eu, na realidade, eu tô assim, ó, sendo bem sincero, trabalhando mais que antes, assim, e uma coisa, não sei se tu nota, né, eu sou uma pessoa que gosto de sair, ir pro escritório e tal, então, acaba até me cansando mais trabalhar em casa, eu acabo trabalhando até mais, então, eu acho que pra quem trabalha com coisas físicas, mentais, ou a nossa amiga ali do, cara ou o quê, eu acho que é uma forma até de quebrar a rotina das pessoas, né, com aulas ao vivo, por vídeo, eu acho bem interessante. Certo. É, eu também, eu já trabalhava em home office, mas agora eu dei uma intensificada, até pra não ficar, né, parada, ou um pouco depressiva, porque a gente fica, se a gente ficar pensando muito no incerto, a coisa vai desantar. E Rafa, por exemplo, assim, a gente vê algumas marcas em que os proprietários, os CEOs, os proprietários gerentes, eles se pronunciam e às vezes falam coisas que podem comprometer a imagem da empresa nesse período, né? É preciso humanizar tanto a marca? Como se posicionar agora? Não se posicionar? Você tem alguma recomendação? É, eu sou uma pessoa que defendo muito a questão da humanização e eu acho muito, muito, sempre, muito interessante, vitoriosa, a marca que tem essa postura de mostrar, sabe? De mostrar quem está por trás dela, de o seu diretor, e não só o diretor, né, mas, enfim, as pessoas que fazem a marca falarem, né? Então, eu sou do time que acho interessante, sim, a marca ter um representante, um representante que fale, que mostra a cara. Agora, a coisa principal é que esse representante da marca, ela tem que estar muito casada com os valores da marca, né? A pior coisa é quando a gente vê uma coisa no Instagram da marca, enfim, nas redes da marca, e vê o Twitter do diretor da marca falando outra coisa, né? É aí que gera um, como é que se diz, uma desconexão e talvez uma crise, né? Agora, eu acho muito interessante, sim, a marca se humanizar, mostrar, falar. Agora, o empresário, né, ele tem que saber muito o que ele está falando, para quem ele está falando, né? Inclusive, inclusive, um treinamento que eu vou fazer até na semana que vem, por videoconferência, é para médicos de um hospital aqui de Porto Alegre, para médicos saberem como se comportar nesse momento. É um treinamento que eu dou, que se chama Social Media Training, né? Que é um treinamento de executivos, para, enfim, falar nas redes sociais e se posicionar. E esse vai ser um treinamento super interessante, porque vai ser para médicos, né? Porque os médicos, enfim, desse hospital estão muito na linha de frente, né? O profissional, enfim, o pessoal da mídia quer falar com médicos especialistas, né? Então, como é que eu vou dizer? Sim, os médicos representam aquela instituição que eles trabalham, mas aquilo que eles acreditam, eles têm que estar afinados com a instituição, porque senão vira uma... É o que está acontecendo no Brasil, né? O Ministério da Saúde fala uma coisa, o presidente fala outra, e acaba gerando um... Como é que se diz? A população não sabe, né? Ok, a maioria das pessoas sabe, né? Porque tem um mínimo de noção, né? Mas a maioria das pessoas ficam, né? Tá, e agora, né? Eu vou atrás de quem, né? Isso é muito ruim, sabe? Muito ruim quanto... Na realidade, assim, né, Priscila? É muito ruim nem para nós, que temos um discernimento, né? Mas para pessoas, assim, digamos, com menos conhecimento, que às vezes uma mensagem errada impacta de uma forma muito ruim, né? Às vezes... Como é que eu vou dizer? A gente nunca sabe quem é que está vendo aquela mensagem, né? Por que fake news a gente... Inclusive, hoje, 1º de abril, né? Por que fake news a gente tem que lutar contra? Porque tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita, tem gente que acredita. Então, isso é muito ruim, né? Quando o empresário fala uma coisa, a marca fala outra, tá? Então, resumindo, não tem nenhum problema o empresário se pronunciar, isso muito é o contrário. É maravilhoso. As marcas... As grandes marcas do mundo, né, gente? Apple, Microsoft, Facebook... De cara, a gente lembra, né? Facebook, pá, Marcos Kemberg. Apple, ok, o Visejobs já apareceu, mas a gente lembra de cara dele, né? Porque foi um cara que marcou a sua empresa, né? Porque ele, enfim, se posicionava muito, né? Então, sim, a marca sempre ganha ao se posicionar. Certo. E algumas dicas, por exemplo, para quem trabalhava como influencer ou até marcas que falavam de experiências em viagens e agora não tem viagens para mostrar, não tem dicas de restaurante para ir. O que fazer? Que conteúdo compartilhar nesse momento? Olha, duas questões, né? Eu sempre digo amanhã, inclusive, quinta-feira é dia de TBT, né? Eu sempre digo que o TBT, a quinta, tem que ser a editoria de todas as marcas, não de todas, né? Estou exagerando, mas de marcas, principalmente como as que você citou agora, que tu pode relembrar, entendeu? Que tu pode relembrar bons momentos ou tu pode trabalhar um conteúdo que já foi muito legal em algum momento, né? Ou seja, alguma viagem que algum colaborador já tenha feito, algum colaborador não, algum cliente já tenha feito, né? Alguma coisa desse sentido, certo? Então, resumindo, né? Uma das formas é você relembrar, sabe? Relembrar. E a segunda forma é você trabalhar muito o planejamento, o planejamento. Por quê? Ah, Rafael, que loucura é essa de planejamento, né? Olha só, né, Priscila, você meio, como é que se diz, verdadeiro aqui, né? A gente está numa crise e muita gente está preocupada com a crise, óbvio, eu também estou, assim como eu acredito que todo mundo também esteja, né? Mas tem muito empreendedor ou muitas pessoas também que só agora começaram, cara, eu não tenho dinheiro suficiente para viver dois meses, três meses. as pessoas às vezes lembram, né, de poupar ou de pensar no futuro quando alguma coisa muito ruim deu errado, né? Então, para quem trabalha com viagem, é uma forma de tu dizer, olha, tu pode planejar a tua viagem de 2021 e o quanto vai ser mais barato, mais em conta você planejar isso do que simplesmente tu deixar para a última hora, né? a questão de milhas também, né? Eu sou uma pessoa que amo milhas e eu fico lá cada fatura de cartão de crédito que eu pago eu vejo para quantas milhas me rendeu, né? Isso é tudo pensando lá na frente para que eu vou viajar de graça com essas milhas, né? Então, eu acho que é um momento para quem trabalha com turismo como você falou muito de mexer nessa questão de planejamento, sabe? De mostrar o quanto esse momento de coronavírus ele está mostrando olha, pessoal, tanto empresário como pessoas que não têm nenhum negócio a gente tem que se planejar a gente tem que se planejar o futuro é sempre incerto é sempre incerto e isso tem muito a ver também com os planos que a gente quer fazer com o futuro, né? E tem muito a ver eu acho que impacta muito com viagens, né? Com viagens aí que você falou, né? Uma coisa também Priscila que é bem interessante, né? Pessoal que trabalha com turismo é mexer com o imaginário das pessoas no seguinte sentido, né? Tipo assim o quanto às vezes um seguro viagem pode te salvar de uma enrascada ou por exemplo tu imagina, né? A gente essa crise essa crise surgiu na surgiu na Ásia, né? Eu tenho uma amiga minha eu fui para a Ásia o ano passado e teve uma amiga que foi junto e ela sofreu vou chamar de dor de barriga mas de dor de barriga enfim uma questão estomacal muito grande e ela foi lá no hospital chinês foi impressionante eles deram para ela tomar 20 pastilhas ao mesmo tempo ela não acreditava ela achava que ela ia morrer tomar 20 pastilhas ao mesmo tempo só que a cultura lá asiática eles trabalham muito com fitoterápicos e coisas muito naturais então se aqui a gente toma um remédio lá eles tomam 20 isso é uma curiosidade né Priscila? É uma curiosidade então resumindo quando a gente fala de turismo a gente fala assim ó meu Deus do céu de um milhão de possibilidades culturais culturais diferenças que o nosso público pode viver então resumindo se tem um nicho assim ó que tu pode mexer com a imaginação das pessoas é o de turismo sabe? então eu não como é que eu não vou eu vou dizer eu não acho que tem muita coisa para o turismo trabalhar mesmo né? Agora é óbvio quando a gente fala de vendas é tentar fazer pacotes promocionais e jogar lá para jogar lá para frente né? e lá para frente eu digo no mínimo uns dois meses para frente né? porque as pessoas estão com muito medo de comprar até coisas ali em maio junho né? então eu acho que jogar a partir de julho já faz mais sentido isso quero agradecer aqui as perguntas das pessoas tem por exemplo o julho falando como se proteger de fake news as empresas isso é uma questão de educação e é meio difícil né? a gente tem que contar também com a sorte uma vez que vem uma fake news e acaba com a reputação até tu provar que tu não fez nada errado é complicado e o Rafael Alô ele é do ramo do marketing também a gente estava trocando uma ideia e ele pediu assim que era para perguntar para ti Rafa o que vai acontecer com os pequenos marqueteiros né? as pequenas agências que atendem já empresas pequenas que vão sentir já influência agora então elas já estão cortando agora as agências vão ser mais requisitadas ou elas vão quebrar antes que os outros setores? Olha Priscila eu já estou nesse ramo de agência há muito tempo né? a minha agência vai fazer 12 anos né? então é como é que se diz é se renovar muito tempo né? a gente teve no momento que as empresas não acreditavam em conteúdo depois todo mundo começou a fazer conteúdo depois conteúdo não deu mais certo que tem que fazer anúncio depois dos anúncios vem a questão do embalo marketing que tu tem que anunciar o teu conteúdo com automação eu diria que assim a grande a grande questão agora tá? a dica digamos aí pra quem perguntou né? é você se mostrar presente na vida do teu do teu cliente sabe? é você mostrar que você é um parceiro que você está preocupado com o teu cliente e de oferecer novos momentos de soluções pro teu cliente então por exemplo ó se digamos assim ó você vendia posts pro teu cliente ou ou o anúncio seja lá o que for se esse esse cliente cortou isso fala pra ele ó então vamos vamos agora eu vou cuidar do teu saque nas redes sociais porque o Rafael lá disse que vai aumentar o saque ou 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 clientes né? que trabalhavam só Facebook e Instagram mostra pra ele o quanto ele precisa ter uma presença no LinkedIn mostra o quanto existe uma coisa muito muito importante no margital gente nas redes sociais que chama SEO né? que é o posicionamento da tua marca no Google isso é uma coisa gente que tendo crise ou não tendo crise a coisa mais importante do mundo no margital é tua marca estar bem posicionada no Google então tu pode ir cuidando oferecendo serviços que aumentem o posicionamento da marca no Google do teu cliente né? então é tu ver novas oportunidades aí pra essa venda ou também né? digamos dica final aí que é você pensar o seguinte às vezes vale a pena Priscila às vezes o nosso cliente ele não acredita muito em anúncios né? vale a pena tu pegar no teu bolso uns 20 30 reais sei lá não sei a realidade de cada um e faz um anúncio você pro seu cliente mostra pra ele o quanto pode dar de resultado um pequeno investimento porque às vezes o empresário lá ele não acredita porque ele nunca viu um resultado daquilo né? e o empresário seja ele pequeno ou grande são pessoas muito focadas em números faturamento então daqui a pouco ele nunca vai apostar anunciar numa determinada remédia porque ele nunca viu um resultado ali né? talvez do jornal lá e ver resultado porque ele sempre botou anúncio no jornal ele nunca viu um resultado no Facebook e no Instagram porque ele nunca fez um anúncio lá né? então às vezes vale a pena assim o marketing tirar do bolso obviamente que não muito né? mas tirar um pouquinho do bolso né? pra gente mostrar né? esse resultado pro nosso cliente porque de novo gente as pessoas o empresário ou marqueteiro lá da empresa X ou Y o que que ela quer né? o que que ela quer? ela quer que dê certo ela quer vender mais e se tu trazer pra ele uma solução que venda mais olha eu tenho certeza que ele vai te amar e vai continuar contigo né? agora aquele micro micro como é que se diz micro marqueteiro né? que ficar em casa e achar que meu Deus eu não vou procurar meu cliente cara de novo a gente lembra na crise de quem nos ajuda se tu oferecer novas soluções pra esse cliente novas alternativas ou novas formas dele se remunerar eu tenho certeza que ele pode passar por essa crise que tu ajudar ele e até talvez né aumentar uma parceria após crise né? porque outra coisa também né? eu acho que dica final né Priscila muitas vezes também o marqueteiro né? isso é a melhor forma de ganhar um cliente né? melhor assim ó melhor mesmo né? é você mas daí tem que obviamente se garantir muito né? e tudo mais que é o seguinte chegar pro cara e dizer o seguinte ó eu sei que tu tá na pior eu também estou cara vamos fazer junto mas se e eu quero ganhar porcentagem de vendas a cada a cada sei lá pacote que tu vender turístico eu quero 20% ah porque tu quer 20% cara porque tu não tá vendendo nada eu vou fazer começar a vender né? é um ganha-ganha que eu acho que em momentos de crise eu acho um abre portas assim bem interessante pra pra quem tá preocupado aí com o que vai ser do seu negócio né? perfeito Rafa a gente realmente tá chegando no final da live que só tem duração de uma hora eu quero te agradecer muito e aproveitar pra convidar todo mundo que tá aqui conversando com a gente que amanhã tem uma outra live muito legal às 19 que é com a Mirielle Colombo ela é fonaudióloga coach de comunicação liderança ela é há muitos anos a quem prepara equipe da RBS TV então ela também tem toda uma preparação pra comunicação comportamental que não é só a dicção oratória mas também todo o nosso comportamento comunica e ela vai explicar isso voltado pras empresas e Rafa por favor divulga o teu webinário que eu quero participar por favor ah legal legal de novo obrigadão Priscila parabéns pelo trabalho tá bem bacana e gente tão convidado tá no domingo às 19 horas eu vou fazer um webinário tá de uma hora e trinta sobre trinta erros e acertos de marcas no Instagram vou mostrar aí trinta passos pra te criar uma estratégia bem sucedida no Instagram vai ser uma hora de conteúdo e meia hora pra você tirar dúvidas né as inscrições já estão abertas lá no link da minha bio do Instagram então segue lá arroba terra do Rafael e faz com a inscrição tá e a gente se vê no domingo e sucesso pra ti Priscila obrigada Rafa dá uma olhadinha no link tem gente que tá dizendo que não tá não tá abrindo vai saber né mas olha tenta de novo vou dar uma olhada após live né mas é pra abrir é pra abrir sucesso pra nós muito sucesso gente obrigada por quem ficou até aqui e um grande abraço espero te ver no próximo curso que passe logo esse coronavírus e a gente possa se abraçar é o que eu espero também um abração tchau obrigada